Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Jonathan e hoje eu vou estar fazendo esse vídeo para algumas pessoas que estão iniciando agora e não sabem como criar uma imagem no Photoshop ou como cortar um fundo, adicionar outra imagem, etc. Galera, sei que muitas pessoas já sabem fazer isso mas esse vídeo serve para pessoas que ainda não sabem usar as ferramentas do Photoshop então vamos lá galera, sem enrolação eu vou estar pegando aqui 3 imagens que eu escolhi é só você clicar aqui em arquivo, abrir aí você clica na imagem que você quer ou então você pode dar 2 cliques na tela, mas eu prefiro fazer assim beleza, as 3 imagens estão aqui você vem na primeira, aí você coloca um nome aqui só para não confundir na hora da montagem vou colocar aqui cachorro você dá 2 cliques aqui e clica Enter aí você vem nessa segunda imagem vou colocar um nome aqui também você clica em cima desse cadeado e arrasta ele para baixo dá 2 cliques em cima vou colocar aqui fundo porque essa será o fundo e na terceira você clica arrasta o cadeado, solta na lixeira aqui dá 2 cliques e vou colocar aqui vou colocar a menina aqui só para definir agora o que que eu vou fazer primeiramente eu vou pegar essa imagem aqui e vou tirar esse fundo aqui ó o que que eu vou fazer eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção rápida vou dar um zoom aqui, para você crescer esse negócio aqui você pode clicar no colchete um colchete, um colchete serve para aumentar e outro para diminuir olha só e vou selecionar essa imagem aqui ó se você, por exemplo, se acontecer de você clicar fora aqui tá vendo aí você vem aqui ó aqui tá em mais você clica em menos aí você apaga aqui tá vendo tá em mais Tchau, tchau Bom, como vocês podem perceber, já selecionei toda a imagem Bom, na verdade, faltou isso aqui Vou diminuir aqui, colchete, colchete para a esquerda Para diminuir, pronto Eu acho que é isso mesmo Vocês podem perceber que ficou uma parte aqui Ficou torto Aí o que vocês podem fazer? Você vem aqui em refinar aresta Ok, agora você vem aqui nesse negócio onde está escrito tamanho Você diminui aqui, vou colocar 9 aqui Tá bom Enter Aí você clica e arrasta aqui, ó, nas vértices Que é para preencher essas partes que não ficou completo Aí você pode colocar aqui, ó, em suavidade Você clica, vou deixar, vou colocar 1 aqui Que é para suavizar isso aqui que você vai fazer E deslocar aresta, vou colocar 2 aqui Vou colocar 2 E ok É, deu uma melhorada Não foi grande coisa não Vou clicar em mais aqui e vou Beleza, agora O que eu vou fazer? Terminar só essa parte aqui Beleza, galera Só para vocês terem uma noção como é Agora que eu já fiz isso Eu vou clicar aqui, ó Tá vendo? Vou clicar aqui, ó Opa Clicou? Ok Aí, ó Agora o que eu vou fazer? Vou pegar Clicar aqui, né E vou arrastar essa imagem Você clica e arrasta Segura Vou soltar em cima dessa imagem Você viu que ficou grande? Aí você clica CTRL+, Clicou CTRL+, Aí você clica aqui E ao mesmo tempo Você clica em SHIFT Para você diminuir a imagem Aí você solta o mouse primeiro E depois SHIFT Agora você arrasta aqui, ó Vou dar um zoom aqui Colocar mais ou menos aqui, ó Clica de novo E clica SHIFT também E arrasta Sem soltar SHIFT Solta o mouse e depois SHIFT Galera É o seguinte Eu acho que esse tamanho aqui está bom Só para fazer uma demonstração Não, eu vou aumentar um pouco Ok Aí você clica aqui, ó Vocês podem perceber Que aqui em algumas partes da imagem Ficou um tom de verde Aqui também E aqui Simplesmente você poderia usar A ferramenta borracha Que está aqui Mas antes Eu vou clicar aqui, ó Nessa parte aqui Aqui a imagem Da pessoa Aí você clica desse lado aqui, ó Tá vendo? Onde você Aí você clica aqui Clica com o botão Do lado Clica com o mouse Do lado direito É, você clica em cima Aí vai aparecer aqui, ó Refinar máscara Você clica Aí você vai fazer o seguinte Vou dar um zoom aqui Deixa eu ver Vou diminuir um tamanho aqui Colocar 3 Enter Aí você pode fazer o seguinte Você clica e arrasta Onde está verde aqui, ó Você pode perceber que sumiu Agora eu vou aumentar aqui Para 10 Enter E vou clicar aqui Para melhorar um pouco Essa imagem Você vai clicar Para o lado de fora Não clica dentro da imagem Só onde O corte não ficou perfeito Bom Aqui também Entre o braço Ficou Vou ter que diminuir aqui Colocar 2 Enter Só para dar uma suavizada Legal aqui Aí galera Eu vou clicar em OK Bom Essa parte aqui Não deu para tirar Aí eu vou com a ferramenta Borracha Aí ó Borracha Aí você clica Quando você tenta usar Borracha aqui Você viu que não funcionou Aí você clica aqui Tá vendo Porque Aqui é quando você corta Fica preto aqui Tá vendo Aí você clica aqui Vou aumentar um pouco Aqui o tamanho da borracha De corchete para o lado direito Aumenta E vou apagar aqui Vou diminuir Para não apagar a roupa Beleza Já está bom Galera Aí eu vou clicar aqui de novo Agora eu vou colocar o cachorro Você clica aqui Aqui foi onde você colocou A imagem do cachorro Aqui Eu vou arrastar Para cima da imagem Você altera aqui Mesma coisa galera Ctrl T Aí agora você clica E segura Shift É isso aí galera Agora eu vou cortar Essa imagem toda Aqui Você pode clicar aqui Você clica aqui Ferramenta de corte Demarcado Aí você arrasta Aqui Vou deixar mais ou menos Aqui E aqui Assim tá bom Aí você clica aqui Pronto Agora você clica aqui Aqui de novo Agora galera O que acontece Como vocês podem perceber Eu quero desfocar um pouco Esse fundo Só que eu Eu não quero desfocar A parte onde ele tá Pisando aqui Não posso desfocar Essa parte O que eu vou fazer Galera É o seguinte Você vem aqui Você clica aqui Aqui é mais de fundo Você clica nela Aí você vem aqui Nessa ferramenta Ferramenta de laço poligonal Você clica do lado direito Para aparecer aqui Clica do lado direito Em cima Ferramenta É o terceiro É o terceiro aqui galera Ferramenta de laço poligonal Clicou Agora o que você vai fazer Você vai clicar aqui Você só vai preservar Essa parte onde ele tá pisando Para não desfocar Senão fica ruim Eu vou passar por cima Do cachorro mesmo Não tem problema Porque eu Como eu cliquei Só na imagem de fundo Não vai desfocar O que tá na frente Ok Agora eu vou colocar aqui em cima Que eu quero desfocar Só o fundo Aí você clica aqui em cima Pronto Tá vendo Agora galera Você vem aqui Em Filtro Desfoque 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 gaussiano Clicou Tá vendo Vou diminuir aqui Porque desfocou muito Deixar mais ou menos Nesse caso aqui Eu não vou desfocar muito Deixar aqui uns Acho que assim tá bom Não Vou Clicar aqui Clicar aqui E colocar 3 Aqui Bom Acho que assim tá bom Aí eu vou clicar em ok Aí você coloca aqui dentro E clica com o lado direito do mouse Cancelar seleção Ok Você pode perceber aí que já ficou bacana Mas ainda Não tá Perfeito O que eu vou fazer agora Galera Galera É o seguinte Agora Como vocês podem perceber Que a luz tá vindo do lado esquerdo Aqui ó Ou seja Tem que ter uma sombra nesse personagem aqui E no cachorro Então como que eu vou fazer isso É Aqui ó Você pode clicar aqui no fundo Nesse caso né Você pode perceber que Eu desfoquei o fundo lá Mas aqui onde ele tá pisando não Simplesmente você clica na imagem de fundo aqui Ainda com a ferramenta Ferramenta laço poligonal Você clicou nela né Eu vou vir aqui sobre a parte que tem Que tem o personagem Bom Se a luz tá vindo aqui De cima Do lado esquerdo Então ou seja A sombra tem que ficar por aqui ó Então você pode fazer o seguinte Olha só o que eu vou fazer Eu vou clicar aqui próximo do sapato Vou fazer mais ou menos isso aqui galera ó Você clica aqui fora Não tem problema você passar por cima Porque como você clicou só na imagem de fundo O efeito será feito só aí Ok agora o que é que eu faço Você clica aqui ó Aqui onde eu tô mostrando aqui Clicou Você sobe aqui Vem até em curvas Aí você clica Bom Agora você vai clicar no meio aqui E arrastar um pouco pra baixo Ó Escureceu a área Aqui tá bom Agora você vem aqui Em filtro Desfoque 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 Gaussiano Que é pra diminuir isso aqui ó Que ficou muito forte Aí você pode vir aqui E vai aumentando Aqui ó Até quase Deixa eu ver Não Aqui tá bom ainda não Deixa eu ver Bom Nesse caso aqui Já tá bom Eu coloquei aqui Em 16,8 Mas vai depender da imagem Que você tá usando aí Mas nesse caso aqui Já tá bom Aí você clica em ok Deixa eu diminuir aqui Pra eu ver É Ficou bom Agora aqui no cachorro Você vem aqui de novo Na imagem de fundo Né Porque senão Você não pode fazer Por cima desse efeito Você clica na imagem de fundo De novo Agora vou fazer no cachorro Aqui ó Vou colocar mais ou menos Aqui Beleza Agora você clica aqui de novo Curvas E diminuir E diminuir aqui ó Que tá bom Aí você clica aqui Em filtro Desfoque Desfoque Grausiano Como eu já tinha selecionado Antes na primeira imagem Agora já tá aqui 16,8 Eu vou diminuir só um pouco Aqui Isso Pra ficar mais forte Ok E agora Você pode perceber Que já tem uma sombra aí Ó Na imagem Pra ficar mais realista Agora galera O que que eu vou fazer aqui ó Como já tá tudo ok Aqui Não sei se você percebeu Que o cachorro Ele tá bem mais desfocado Do que o personagem Então O que que eu vou fazer Nesse caso Porque vai dar a impressão De que o cachorro Não faz parte Dessa montagem aqui Pra ficar tudo ok O que que você faz Você vem aqui Só no personagem Né No menino aqui Clicou em cima né Agora você vem aqui Em filtro Desfoque Desfoque Grausiano Eu vou diminuir aqui Pelo menos pra se aproximar Pro desfoque ficar parecido Com o do cachorro Diminuir bastante aqui ó Vou deixar aqui Zero vírgula Vou colocar Zero vírgula Dois Hum Não Zero vírgula Três Tem que ser Pouco Pra não ficar Muito exagerado Deixa eu ver Se agora tá ok Isso Agora tá bem semelhante Aí o desfoque Dos dois O que que eu vou fazer Agora Como eu já fiz Tudo isso aqui Ok Eu vou É Clicar em cima Da primeira imagem Aqui E mesclar Camadas visíveis Vai juntar E formou Uma imagem só Depois disso Eu É Pra dar uma realidade A mais Eu vou clicar Aqui na ferramenta Contra gotas Contra gotas E vou pegar Essa cor aqui Ó Do fundo Eu gostei dessa cor Aqui Pra assimilar Todas as cores Cliquei nela Não Primeiro Desculpa aí galera Primeiro você clica aqui ó Clica nessa ferramenta Aqui Vou colocar um nome Aqui Cor de fundo Enter Pronto Agora sim Você clica na ferramenta Contra gotas Vou clicar nessa cor De fundo aqui Ficou vermelho aqui Você pode perceber Agora eu vou na Ferramenta Pincel Né Você clica em cima Aqui Aí você vem aqui ó Você clica aqui Se não aparecer Nada Você vai clicar Com o lado direito Do mouse E pincel Aí ó Agora eu vou colorir Toda a imagem Olha só Colorei tudo aqui Né Tampou tudo Beleza Deixa eu aumentar aqui Agora você vem aqui Vou testar aqui O qual fica melhor Luminosidade Aí você pode Você pode perceber Que vai aparecer Duas setinhas Pro lado direito E pro lado esquerdo Aqui perto de 100% Em opacidade Você vai E clica uma vez E arrasta pro lado esquerdo Aí ó Vai diminuir aqui ó Porém eu não gostei Desse efeito Deixar em 100% Arrasta pro lado direito Né Vou clicar em luminosidade Vou clicar em cor Até que eu gostei um pouco Vou diminuir aqui Olha só galera Como ficou bem realista Agora tá vendo Eu gostei dessa cor aqui Mas você pode testar outros Que você achar melhor Aqui ó Luz brilhante Também fica Não ficou muito colorido Luz indireta É Sobrepor Você pode colocar divisão Você vê qual que fica melhor Aí pra você Mas no meu caso Aqui eu gostei de cor Vou deixar aqui Vou aumentar um pouco Acho que mais ou menos Isso aqui tá bom Aí eu vou clicar aqui Aqui em cima Ok Dar um zoom aqui Na imagem Galera No meu caso aqui É só você rolar Pra você dar um Esse zoom aqui ó É só você rolar O mouse Se o seu não tiver programado Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando como fazer isso Aí você também pode clicar aqui ó Essa aqui é a ferramenta De zoom Abaixo da mãozinha aqui Clicou aqui Tá vendo Aí você clica Pra dar um zoom aqui Você clica em qualquer lugar aqui E arrasta Que vai pra frente e pra trás Tá vendo Se você clicar na mãozinha aqui ó Você arrasta a imagem Pra onde você quiser ó Ó Pra você Percorrer a imagem Percorrer a imagem na verdade Tô falando errado aí galera Porque Tô um pouco rouco né Tô meio gripado aqui Agora Beleza A imagem tá pronta né Agora eu vou colocar uns efeitos a mais aqui Só pra melhorar Vou clicar aqui ó E abrir Eu já tenho aqui um É Umas partículas Que vai ajudar na imagem É Deixa eu ver aqui E Olha aí galera Tá vendo Isso aqui é muito bom Pra você Pra parecer que a pessoa Realmente estava naquele lugar Vou colocar aqui Partícula Entra Vou arrastar e soltar em cima Da imagem Se você quiser diminuir Clica Contra o T Tá muito grande aqui Vou diminuir um pouco Acho que assim vai ficar bom Clicar aqui Ok Agora você vem aqui De novo né Essas partículas aqui Esse detalhe Que eu coloquei aqui Você tem que deixar por cima Tá vendo Clica em normal Aí você vem aqui Em divisão Bom Ficou forte Aí o que você faz Você pode diminuir a opacidade Aqui ó Você clica aqui em cima De opacidade E arrasta pro lado esquerdo Até você ver Que ficou assim Bem realista Pode deixar muito Não Beleza O que mais que eu posso fazer agora Como tem uma luz Vindo de cima Do lado esquerdo Eu vou Ter que colocar uma luz Aqui pra Combinar Deixa eu apagar Depois que você já fez Toda essa montagem Essas imagens que você cortou Aqui Você pode clicar em cima Aqui e tirar ela Não vai apagar Da montagem Que você tá fazendo Você clica aqui em cima Aqui ó Pode apagar isso aqui Pra não preencher muito Isso aqui Essa imagem aqui também Já tá lá Então não tem Não tem importância Você pode tirar Agora você vem aqui De novo Abrir Bom Como eu já tenho aqui Umas fotos Você pode baixar Também na internet Cadê as fotos Deixa eu ver aqui Pra montagem Eu já tenho aqui Umas fotos de luz Que pode me ajudar Quer ver Cadê Só se você baixar na internet Você coloca lá Luz Vai aparecer várias coisas Coloca luz PNG Partículas PNG Partículas Pro photoshop Vai aparecer Alguma coisa Disso aí Beleza Aqui ó Essa imagem aqui Ela vai dar certo Pra fazer o que eu tô querendo Colocar um nome aqui Colocar luz Como eu expliquei Como eu expliquei Você clica duas vezes E coloca o nome E aperta enter Agora Eu vou arrastar Pra cima da imagem Tá muito forte Tá muito forte né Aí O que eu vou fazer Eu vou virar ela aqui ó Eu quero virar ela Você deixa quieto aqui Aí você vai Clica aqui em editar Transformação Virar horizontal Horizontalmente Na verdade Aí Você clica CTRL T Vou virar ela um pouco assim ó Mas eu quero que ela Pega mais ou menos assim ó E eu vou aumentar também né Vou aumentar ela aqui Você clica em cima aqui Junto com o SHIFT Ao mesmo tempo né Na verdade E você Vou aumentar aqui Você solta O mouse primeiro Depois SHIFT Tá muito forte aqui galera Mas Olha só né Você pode ver que ficou muito forte Aí você clica aqui ó Em normal Eu vou colocar aqui em divisão Isso Mas ainda tá muito forte Aí Já que tá selecionada Essa imagem aqui Você vem aqui em opacidade Arrasta pro lado esquerdo E diminui Até você achar que ficou bom Deixar mais ou menos Isso aqui Deixa eu ver se ficou bom Bom Tá um pouco forte ainda né Vou diminuir mais Beleza Você pode perceber que ficou uma luz assim Mais realista Então é isso aí galera A montagem ficou pronta Como vocês podem perceber Quem quiser dar uma sugestão Tiver mais dúvidas Pode falar Que eu vou fazer um novo vídeo Então é isso aí Você pode vir aqui Mesclar camadas visíveis Se quiser aumentar alguma coisa A imagem já tá aqui Você clica aqui Se quiser aumentar aqui ó Você vem em níveis Tá vendo aqui ó Ó Você pode alterar algumas coisas aqui Você vem aqui no meio Se quiser deixar mais claro Mais escuro um pouco Só mais ou menos aqui E aqui você aumenta um pouco a luz Você vem aqui embaixo Aqui vai aumentar um pouco a luz também Os tons escuros na verdade E é isso aí Eu vou colocar aqui também Você pode vir aqui em vibratibilidade Você pode aumentar aqui ó Aqui é preciso aumentar os tons Da imagem Aqui tá bom E você vem aqui também Em equilíbrio de cores E pode alterar algumas coisas aqui ó Vou colocar aqui mais pro tom azul E aqui no meio Deixa eu ver aqui Qual que fica melhor Beleza Aqui tá bom E aqui Deixa eu ver Pra mim aqui tá bom galera O que mais você pode fazer Você vem aqui de novo Matiz e saturação não Brilho e contraste Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Eu acho que aqui tá bom Aí você clica na primeira imagem Mescla camadas visíveis Agora você salva a imagem Você vem aqui ó Você clicou aqui em arquivo Salvar como Clicou aqui Coloca um nome nessa imagem Coloca aqui Foto Montagem Aí você clica nessa parte de baixo Aqui ó E vou salvar ela como JPEG Ok? Você pode salvar também como PNG E nesse caso aqui Eu vou salvar como JPEG Fica melhor Aí eu vou salvar ela onde? Eu vou salvar na área de trabalho mesmo Cliquei duas vezes aqui Já tá o nome aqui Tudo certo aqui Você clica em salvar Aí se você quiser que a imagem Fica com maior resolução Você preenche tudo isso aqui ó Você clica e arrasta pro lado direito Só que como essa imagem aqui Que eu já peguei Não tinha tanta resolução Eu vou diminuir um pouco aqui Só pra não A imagem não ficar muito saturada Cheia de efeitos Pra ficar mais realista Só vou diminuir um pouco aqui Nesse caso aqui Fica melhor Clique em OK Pronto A imagem já foi salva E é isso aí galera Quem gostou Deixe seu gostei aí Deixe um like Curta e compartilhe Indica pra algum amigo isso aí E é isso aí galera Valeu Tchau